Acompanhe os principais fatos de 28 de dezembro na história do rock, agora em Rocklogia. Neste dia em 1921 nascia Johnny Otts, em Valerro, estado americano da Califórnia. Ele foi um dos mais importantes personagens brancos da história do Hitman Blues. Multi-instrumentista, ele se revezava na bateria, piano, vibrafone, além de cantar. Como produtor musical descobriu diversos artistas, ele entrou para o hall da fama do rock'n'roll em 1994 e seguiu sua carreira até 2012, quando faleceu aos 90 anos de idade. Em 1946 nascia Edgar Winter, em Belmont, estado americano do Texas. Multi-instrumentista, cantor e compositor, ele ficou famoso principalmente nas décadas de 1970 e 1980, tocando seu jazz, blues e rock. Ele é irmão do também músico Johnny Winter, ambos se apresentavam juntos na adolescência. Assim como Johnny, Edgar também tem uma condição, que chama a atenção para sua aparência. Ambos são albinos. Em 1968, The Doors lançava o single Touch Me, que além da música título, trazia a Wide Child em seu lado B. O trabalho fez um grande sucesso logo de cara. Chegou ao terceiro lugar no ranking da Billboard Pop Singles. Meses depois, a música era lançada também no quarto álbum da banda, The Soft Parade. Em 2015, falecia Leme Kilmister, aos 70 anos de idade. A morte foi em decorrência de um câncer de próstata. Ele também sofria de arritmia cardíaca, diabetes e outros problemas de saúde. Leme foi o vocalista, baixista, compositor e líder do Motorhead. Aqui no card vou deixar um vídeo de 10 curiosidades sobre Leme Kilmister. Assista e saiba mais sobre esse grande astro do rock. E estes foram os fatos de 28 de dezembro. O que você achou de tudo isso? O que te chamou mais atenção? Deixe aqui nos comentários. Deixe seu like também. E para mais vídeos sobre rock, se inscreva aqui em Rocklogia. Outras sugestões de vídeo devem estar aparecendo aí na sua tela. Escolha uma e fique mais um pouco conosco. Beleza? Valeu por assistir e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri